olá meus queridos amigos sejam muito bem vindos a mais um vídeo ajuda linux isso mesmo mil dias de dicas de linux tutoriais para vocês vamos falar um pouquinho sobre um erp open source é mais voltado para a área de varejo tá chama-se estoque tá na verdade o estoque evoluiu bastante né hoje é um erp bem completo e melhor suporte nacional aquelas notas fiscais cupons enfim todas as coisas que o governo complica o nosso estado de nosso varejista né para vender entregar para quem quer ficar dentro da lei então ele tem todos os recursos estoque vendas clientes suporte fiscal financeiro produção ponto de venda serviço o abc desempenho histórico de produtos acompanhamento de clientes tá e que acontece ele tem hoje uma versão né totalmente é completa que você baixa e tem a frente loja tá tem a frente loja mais para a lojista e tal começar e para você instalar ele eu vou mostrar aqui para você já instalei você dá um depois vou colocar o link aqui embaixo você coloca o repositório dele depois da pt-get-update e depois da pt-get-style de toque ok vou rodar ele aqui para você dar uma olhadinha como é que ele funciona versão 2.1.0 vamos lá só quer que usar nesse computador eu vou botar aqui demonstração nfc cupom fiscal aquelas coisas todas online o password então de mim 1 2 3 1 2 3 ok 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 pronto e isso aqui é interessante na verdade eu acabei não fazendo mas você tem que instalar o postres postres tá porque ele usa o postres e aí ele vai pedir aqui para instalar tá mas enfim vamos dar uma olhadinha aqui na nós nós a demonstração dele aqui a gente poder já ir dando uma olhada aqui como é que ele funciona na verdade é assim ou você instala o postres na sua máquina ou você acessa um banco de dados postres em algum outro lugar em algum outro servidor ok olha lá olha lá viu então aqui ele tem inteligência produtos vendas últimas vendas financeiro produtos estoque todos os produtos olha lá custo médio preço total estoque cliente legal né muito bom essa aqui é na verdade a área é na verdade a área de web né só que na verdade o programa em si ele pode ser instalado assim via desktop tá bom essa foi a dica de hoje toque dê uma olhada se você é preciso ou conhece alguém que precisa aí porque a vantagem que roda em linox está seguro não tem vírus aquelas coisas todas que a gente já conhece tá cansado de repetir aqui tá bom se você gostou da jovem se não gostou no curso desse comentário se inscreve no canal chama amigo sugere um tema até amanhã valeu pessoal tchau tchau notícia